O Mundo Maravilhoso dos Animais O Mundo Maravilhoso dos Animais O Mundo Maravilhoso dos Animais da Disney Os Pinguins O Pinguim Imperador é uma ave diferente das outras. Ele não voa, mas é um grande nadador. Você vai aprender tudo sobre sua vida, desde a infância até a idade adulta. Você também vai conhecer três primos dele. O Pinguim Real O Pinguim Saltador de Rochas E o Pinguim de Magalhães Também vamos fazer muitas perguntas. Depois vai ser a sua vez de jogar. Pronto? Vamos começar a descoberta do Mundo Maravilhoso dos Animais da Disney. Estamos no Polo Sul, na Antártida. É o lugar mais frio do planeta e onde mais venta. Bem-vindo ao Mundo de Gelo, o reino do Pinguim Imperador. No interior do continente, a dezenas de quilômetros do mar, uma mamãe acabou de botar um ovo sobre o gelo. Ela coloca o ovo sobre as patas para abrigá-lo do frio. Depois, delicadamente, entrega o ovo ao papai. Nosso filhotinho já vai nascer? Não. Como acontece entre as aves, é preciso incubar o ovo. Entre os pinguins, é o papai quem encuba o ovo. Ele o cobre com uma dobra de sua pele, formando uma bolsa debaixo do ventre. Ali está sempre quente. Durante dois meses, ao abrigo do frio, o filhote se desenvolve dentro do ovo. As mamães podem partir tranquilas em direção ao mar para se alimentarem. Durante esse tempo, os papais se juntam para incubar os ovos. Eles passeiam, trocam alguns gritos, passam o tempo, mas nunca se esquecendo do essencial, tomarem conta do ovo muito bem. Assim que cai uma tempestade de neve, como fica mais frio e o vento sopra, os papais aproximam-se uns dos outros para conservar o calor. Dizem que eles fazem a tartaruga, pois formam um abrigo compacto e uniforme ao dobrarem o dorso, o que lembra a carapaça de uma tartaruga. Durante dois meses, os pinguins enfrentam temperaturas frias extremas e não se alimentam. Resultado? Emagrecem. Só espero que a mamãe volte para que o papai possa comer e dar um fim nesse jejum. O que é fazer jejum? É não comer nada durante longos períodos de tempo. O corpo vai viver das reservas de gordura e você emagrece. O pinguim não come nada, mas consome água em forma de neve. Sim, os pinguins adoram gelo. Aí está ele. O nosso filhotinho já nasceu. Assim que sai do ovo, o filhote vai até a bolsa do papai para se proteger do frio. Está bem melhor ali no quentinho. É o papai quem lhe dá a primeira refeição. Apesar do jejum, ele segrega para o filhote uma substância rica em gordura e proteínas. É um banquete. Entretanto, eles esperam que a mamãe volte. A próxima refeição será ela quem vai lhe dar. Algumas horas após o nascimento, as mamães voltam a se juntar aos papais. Cheia de gordura, a mamãe vem substituir o papai para cuidar do filhote. Como é que a mamãe faz para encontrar sua pequena família? Ela reconhece o grito do papai. Cada pinguim possui um grito particular. A mamãe consegue reconhecer o grito do papai entre milhares de outros. E encontra seu filhote pela primeira vez. Durante três semanas, ela vai cuidar dele. Ah, descobrir o mundo no quentinho entre as patas da mamãe. Durante este tempo, o papai retorna ao oceano para caçar e obter reservas alimentares. O nosso filhote ainda não está preparado para enfrentar temperaturas muito frias. Ele descansa no quentinho entre as patas da mamãe, que o alimenta regurgitando uma substância que é produzida pelo estômago. As refeições são cada vez mais espaçadas. Ao nascer, comem de hora em hora. Depois, duas ou três vezes por dia. No final de três semanas, ele pode passar três dias sem comer. Mas nem pensar em aventurar-se muito tempo na neve. A mamãe não deixa. Ao regressar da pesca, o papai volta para tomar conta dele. E é a vez da mamãe partir em busca de alimento. Quando ela regressar, o nosso pequeno já não será mais um bebê. Quem encuba o ovo? A mamãe? O papai? Ou os dois? É o papai quem encuba o ovo. Mas os dois pais vão buscar, alternadamente, peixe. O nosso filhote tem agora quase dois meses e meio. Ele já não tem necessidade de ficar constantemente na bolsa dos pais, pois sua pelugem está mais espessa e já não faz mais tanto frio. Dizem que o filhote adquiriu sua independência térmica. Viva a liberdade! Nosso filhote vai viver sozinho? É claro que não. Ele vai viver com outros jovens pinguins da sua idade. Dizem que eles vivem em um berçário. Os pais passam a entrar e sair do berçário. Alternadamente, vão procurar alimento para o seu pequeno. Quando um deles regressa da pesca, emite um grito que o filhote reconhece. Agora ele já sabe que está na hora da refeição e sai do berçário para se alimentar. Neste momento, nosso filhote come apenas uma vez por semana. Cada refeição é uma festa. É importante alimentar-se bem para conseguir resistir ao frio. Quando começa a nevar, eles se aconchegam uns aos outros. Os nossos filhotes já sabem a técnica que devem adotar. Eles fazem a tartaruga como seus papais. Os jovens pinguins alternam-se constantemente no meio do grupo. Aqueles que estão do lado de fora, depois passam para dentro. Assim, nunca são os mesmos que são expostos ao vento e ao frio. Aos cinco meses, o nosso filhote começa a perder a penúgia. Agora ele vai adquirir as penas que vão permitir que ele fique dentro da água. Dizemos que ele está na muda. O que é estar na muda? É trocar de carapaça, de pele, de pelo ou de penas? Aham! Nada mal estas novas penas. Aos sete meses, após uma longa caminhada, nosso jovem pinguim chega finalmente ao oceano. É a primeira vez que ele vê a água. Ele não demora para mergulhar, pois vai encontrar muito alimento lá. Na água, o pinguim está em seu elemento natural. O pinguim sabe nadar bem? Sim, muito bem. Seu corpo está perfeitamente adaptado para se deslocar dentro da água. As asas servem de barbatanas, a cauda e as patas de leme. E as penas, revestidas de uma substância oleosa, permitem que ele se movimente bem na água. O pinguim pode ficar debaixo da água a cerca de 10 minutos e mergulhar a uma profundidade superior a 350 metros. O pinguim é rápido. Em distâncias curtas, chega a atingir 30 quilômetros por hora. Ele se desloca mais depressa que um peixe. Ele é prático para apanhar as presas e para fugir dos predadores. Com cerca de dois anos, o pinguim vive principalmente na água. Depois, quando chega o momento de criar uma família, ele regressa à terra firme. Não é fácil sair da água. Mas, finalmente, ele acaba conseguindo. Jogo! Agora é a sua vez de jogar. Antes da muda, o que os pinguins têm e que cobre seu corpo? Penas, como a galinha? Penugem, como os pintinhos? Ou pelo, como o gato? Eles têm penugem. A partir dos cinco meses, o pinguim começa a entrar na muda. Quando adulto, a muda acontece todos os anos. Aos três anos, o nosso pinguim já é um adulto. Agora ele inicia uma longa caminhada com os outros machos e fêmeas para regressar ao interior do continente, no mesmo local onde nasceu. Como é que o pinguim se desloca na neve? Ele desliza e anda sobre ela. O pinguim tem muitos recursos. O importante é chegar lá. Depois de andar muitos dias, finalmente a viagem termina. Para encontrar uma companheira, o nosso pinguim começa uma longa e sábia exibição amorosa. O que é uma exibição amorosa? É um conjunto de gritos e sinais de reconhecimento que certos animais utilizam para encontrar o companheiro ideal. Durante um mês, o pinguim macho vai cortejar uma fêmea. O casal aprende a se conhecer. Os gritos e os gestos que trocam entre si vão torná-los inseparáveis. Depois de formar o casal, os pinguins devem evitar gritar. Do contrário, o outro macho pode responder ao grito da fêmea. E depois... Vira uma confusão. Pode ficar tranquilo. Nosso casal se afasta. Observe como eles se deslocam. Parece que estão dançando. É assim que se formam os casais na neve. Em breve, as famílias vão aumentar. E aí está um ovo para ser incubado pelo nosso pinguim. Durante este período, a mamãe parte em direção à costa com as outras fêmeas para pescar e se alimentar. As águas do Polo Sul são abundantes em criu, um pequeno crustáceo que os pinguins adoram. Gorducha, nossa mamãe regressa à terra firme. Chegou a sua vez de tomar conta do pequenino. Um delicado bebê pinguim virá também a ser um dia um imperador da neve. Jogo! Agora é a sua vez de jogar. Como é que o pinguim se desloca? Nadando, andando ou deslizando? De todas essas maneiras. Nadando. Graças às patas achatadas e às asas fortes que servem de barbatanas, o pinguim nada muito depressa. Deslizando, ele usa as garras das patas traseiras para dar impulso. E ainda, andando, ele não anda depressa, mas anda com muita classe. Os primos. O pinguim imperador possui diversos primos. Você vai conhecer três deles. O pinguim real, com sua bela cabeça alaranjada. O pinguim saltador de rochas, coroado de penas pretas e amarelas. E o pinguim de magalhães, que tem a plumagem preta e branca. O pinguim real é bem menor que seu primo imperador e sua cabeça é alaranjada. Quanto ao bebê, ele não tem a mesma cor que os pais. Ele é coberto por uma espessa penugem cor de chocolate. O pinguim real não vive sobre o gelo. Ele prefere climas mais temperados. As colônias reúnem-se em solo árido, de vales pouco profundos. Assim que o pinguim adulto procura uma companheira, ele emite um grito poderoso. Para emitir o seu grito, o pinguim real adota uma posição característica. Aponta o bico para cima e abana as asas. Se um pinguim do sexo oposto responder, o casal é formado. O pinguim saltador de rochas é pequeno e atarracado. Sua cabeça é adornada com uma crista engraçada em forma de leque. Quando volta da pesca, o pinguim saltador de rochas tende a enfrentar ondas ameaçadoras para regressar em terra firme. Mas consegue chegar sempre às rochas que lhe dão o nome. As colônias formam-se às vezes no alto das falésias, onde as fêmeas botam dois ovos com um intervalo de quatro a cinco dias. Entre os pinguins das rochas, é a mamãe quem encuba os ovos. Ela cuida dos pequenos até o papai regressar. Se surgir um intruso ameaçando a Polônia, o pinguim saltador de rochas o afasta com bicadas. O seu território é sagrado. O pinguim de Magalhães tem listras pretas e brancas. Com exceção de uma marca rosa que possui ao redor dos olhos. Tal como o pinguim saltador de rochas, a fêmea também põe dois ovos e os encuba. Ao nascer, os filhotes são cinza e escuro e, como todos os recém-nascidos, são um pouco friorentos. À medida que vão crescendo, o corpo se cobre de penugem e o ventre torna-se totalmente branco. Já adulto, o pinguim de Magalhães escava um terreno e o prepara confortavelmente, pensando no nascimento de seus bebês. Depois de estar bem instalado em seu território, o pinguim de Magalhães gosta de gritar com toda a força. Aqui é o meu lar! Qual destas três aves é o pinguim saltador de rochas? A primeira? A segunda? Ou a terceira? É a segunda? Menor e mais atarracado que seus primos, o pinguim saltador de rochas possui uma crista na cabeça. Mas seus bebês não. Onde é que nascem as crias do pinguim de Magalhães? Em um terreno? Em um ninho? Ou na neve? Em um terreno. Seus pais preparam o terreno cuidadosamente antes do seu nascimento. Os outros bebês pinguins também nascem no chão. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto